E Carol vai pra onde, Carol? Na piscina! Tem o que lá na piscina? Tem escorrego? Escorrego! Vão descer no escorrego. Tem escorrego pequeno e escorrego grande, né? E Carol vai descer em qual? Carol vai descer em qual? Amarelo! No escorrego amarelo, que é o escorrego médio, né? Galera, hoje a gente tá indo lá pra Walter Assi e Walter Park. É um parque aquático que tem aqui, na verdade é uma piscina que tem alguns escorregos pras crianças brincarem. Mas vai ser muito divertido, porque Carol adora uma piscina, né Carol? É! Gente, o Walter Assi é outro parque, ele fica na cidade de Ashikaga. Fica mais ou menos a uma meia hora de onde a gente mora. Mas vai ser bom, que o Calhau vai tomar banho na piscina. O valor da entrada custa 210 ienes para o adulto e 80 ienes para crianças a partir do Shogakua. Crianças pequenas não pagam, a entrada é gratuita. O horário de funcionamento é de 9h30 às 17h. Essa piscina é muito grande, hein gente? Tchau, tchau. E aí Se inscreva no canal 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 Oi, galera Oi, galera Oi, galera Fala aí, agora a Carol fala E aí